Lucas Neto em um Natal muito atrapalhado Mais um ano que se aproxima O Natal já chegou por aqui Vejo luzes em toda esquina Pro Papai Noel escrevi Toda vez que tocar um sino bem bonito Eu vou agradecer por estar com vocês nesse lugar Tem tanta coisa bonita pra ver Esse Natal eu não vou esquecer Que o mundo inteiro cante essa canção de amor São tantos sonhos pra realizar Papai Noel logo vou te encontrar A data mais especial do ano Chegou Feliz Natal Mais um ano que se aproxima O Natal já chegou por aqui Vejo luzes em toda esquina Pro Papai Noel escrevi Toda vez que tocar um sino bem bonito Eu vou agradecer por estar com vocês nesse lugar Tem tanta coisa bonita pra ver Esse Natal eu não vou esquecer Que o mundo inteiro cante essa canção de amor São tantos sonhos pra realizar Papai Noel logo vou te encontrar A data mais especial do ano Chegou Feliz Natal Hoje eu vou escrever Hoje eu vou escrever Mais uma cartinha pro Papai Noel E pedir muito amor pra você Tem tanta coisa bonita pra ver Tem tanta coisa bonita pra ver Esse Natal eu não vou esquecer Que o mundo inteiro cante essa canção de amor São tantos sonhos pra realizar Papai Noel logo vou te encontrar A data mais especial do ano Chegou Feliz Natal Você acabou de escutar a música O Natal Já Chegou Do meu novo filme Lucas Neto Em Um Natal Muito Atrapalhado Essa música já está disponível no Spotify E o filme completo você já pode conferir hoje no NetNow